A Comissão Interministerial efetuará a vacina conjunta às populações que vivem nas zonas fronteriças para se prevenirem da nova variante Delta. Relativamente à nova variante Delta que chegou já na vizinha Indonésia, o Governo decidiu de fechar em provisorios pontos de entradas nas linhas fronteriças entre Timor-Leste e Indonésia. O portavoz da Comissão Interministerial da Vacinação, Danina Coelho, afirmou que a vacina focará as comunidades que vivem perto da linha fronteira, como Cova-Lima, Bobonaro e a região administrativa especial do Ecusiambino. Recorde-se que a Ministra da Saúde declarou já no dezembro de 2020 que a variante Alpha chegou já no país, enquanto chegou no país em abril deste ano. A declaração foi surge na sequência do teste de laboratório sobre a nova variante Delta que entrou no país. O teste realizou em Doherty, do Instituto Melbourne, Austrália. Júlio de Jesus, na reportagem. Júlio de Jesus, na reportagem. E aí